Dá like, se inscreve e me segue no Twitter pra ajudar o youtuber e atizaaaaaado. Alien Sharksquat, espécie de Elinoptecus, do planeta Paterzônia. Aparência no Mendes Homem-Universo. Sharksquat mudou completamente sua aparência em comparação à encarnação anterior. Agora ele possui menos pelos em sua barriga, dando a impressão que está mais magro. Ele agora tem pele amarela e preta, juntamente com seus dedos, as mãos e pés que agora estão cinza. Agora possuindo 4 dedos ao invés de 5 e seu antebraço está bem mais forte. Agora possuindo 2 parafusos do lado de seus punhos, ao invés da parte superior da mão. E agora seus olhos possuem pupilas negras e ele também possui uma sobrancelha pontiaguda em formato de tridente. E também ele possui um cinto onde se localiza o Mintrix. E sua aparência foi tão drasticamente alterada que ele merece ter as duas sendo citadas aqui. No especial, Bendez, Mutante X-Ras Unidos, ele possui um corpo grande e gordo de pelagem azul e branco. Com sobrancelhas pontudas, rosto rosa em formato de macaco, parafusos na superfície de sua mão e no seu maxilar inferior. E o cinto do Mintrix localiza em seu peito. Poderes e habilidades Eletrocinese Shack Squat tem a capacidade de liberar fortes cargas elétricas amarelas de qualquer um de seus parafusos ao redor do seu corpo. E ele ainda é capaz de disparar a eletricidade de sua boca. Ao cobrir objetos com sua eletricidade, Shack Squat pode movê-los de forma telecinética. Ele pode gerar um campo de força elétrica, que pode disparar feste de eletricidade em várias direções e se proteger temporariamente contra uma radiação cósmica. Shack Squat pode carregar seus punhos e objetos para que na hora da colisão ocorra um aumento de impacto. Ele também pode mover a eletricidade ao longo de uma superfície para cobrir um objeto ou dar um choque em seu alvo, como demonstrado com o Crash Choker. Shack Squat pode infundir sua eletricidade com outros seres, como foi mostrado quando ele fez isso com o Pé-Lota Arboreano para fortalecer seu impacto. Atributos físicos Força Shack Squat mostrou ser forte o suficiente para dar um choque em um lagartoide a ponto de danificar o chão, fazendo com que ele caísse no metrô. Agilidade Shack Squat é mais ágil do que ele aparenta, pois facilmente ele conseguiu dar um pulo em cima do lagartoide. E ele mostrou melhorar sua velocidade de destreza quando ele está correndo de 4. Resistência Ele mostrou ter um grau de durabilidade aprimorado, sendo capaz de resistir a ser aquingido por um malvadão. E ele também é imune a climas congelantes graças ao pelo espesso. Fraquezas Shack Squat fica indefeso quando ele fica isolado em algum tipo de substância que inibe seu poder de eletricidade. Caralho, gozão, falei bonito agora! Um exemplo disso foi quando ele ficou preso nas teias de um Arachnachim Supremo. Ele possui um limite de durabilidade, pois recebeu um forte golpe na cabeça depois de ser lançado contra um veículo acidentado. Shack Squat é vulnerável á magia, isso foi mostrado quando ele foi teletransportado por um dos feitiços de Denkantris. Ele pode ser prejudicado por sua própria eletricidade, caso essa seja redirecionada a ele mesmo. Shack Squat é fraco contra inimigos que podem drenar a eletricidade, como Phil. Não porra, é o outro, Phil. Aparições Em M10 Primacilinígena, ele possui uma aparição, sendo a primeira e última no especial Ben 10 Mutant X, Estados Unidos. Em M10 Humaniverso, ele possui um total de 15, sendo a primeira em Quanto Mais As Coisas Mudam, Parte 2, Tem uma proposta para você, muitas felicidades, fuga em massa, manos no espaço, até que enfim é sábado, loja 23, o roubo supremo, o monstro de Max, um punhado de cérebros, briga no museu, a terceira vez é mágica, a última contagem regressiva, o programa é mais perigoso e o não vão vencer. Aparece como Yeti Elétrico versão do Ben 23 e Crash Shocker fusão com Crash Hopper do Ben 10.000. Curiosidades. Número 1 Yeti Elétrico foi um dos seus possíveis nomes, mas isso foi redirecionado para o Ben 23. Número 2 Sua etimologia vem de Shock, devido aos seus poderes elétricos, e Sasquatch, que é um dos nomes do Yeti. Número 3 No original, o Shock Squatch fala com o sotaque canadense, pelo fato da lenda do Sasquatch ser bastante popular na América do Norte. Número 4 Em um universo, efeitos sonoros de eletricidade e de macacos são ao ouvido sempre o que o Shock Squatch fala. Ele também tem o hábito de terminar suas farases com... É? Número 5 Em um universo, ele é o único alienígena com eletricidade amarela. Número 6 Ele foi um dos 4 aliens que sofreram uma total mudança de design em um universo, junto de Besouro, Fofato e Cromático. Número 7 Ele é um dos 4 aliens que apareceram em especiais ao filme, junto de Eon, Nanomech e Gigante. Número 8 Shock Squatch foi o último alienígena que a Mena Fertion participou na criação. Número 9 Não há planos dele aparecer no reboot. Glória a Deus. Última curiosidade, ele possui um dublador que eu não to considerando um heróis mesmo, tá? Então, ele manteve o dublador por todo o universo, sendo esse o Marco Moreira. Mano, pelo que eu pesquisei, ele só dublou o Seu Madruga naquele desenho do Chaves, tipo, segunda voz do Seu Madruga. A única coisa que eu achei dele foi isso. É, fala uma decção aqui. Eu também lembrei que ele dublou a Gregor. Bom, eu curti o trabalho, ficou bem legal até. É legalzinho, bacana. Mas também, se eu não me engano, ele dublou alguns figurantes que aparecem, alguma coisa do gênero. Opinião sobre o Alien. Bom, eu não odeio, mas também eu não gosto. Tipo, eu sou indiferente com ele. Ele é bacaninha. Sei lá, é muito criativo essa ideia de juntar pé grande e eletricidade. Eu achei realmente criativo. Só que, tipo, é tão mé, tá ligado? Quando ele apareceu em Heróis Unidos, eu fiquei, tipo, nossa, pra quê, tá ligado? Não há nada a ver. Desanimou bosta, assim, eu. Eu acho que o design de Heróis Unidos é uma merda. Então, por isso que eu prefiro o de Home Universe, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, é um faz-nincheira. Com o Mino faria diferença e sumista, tá ligado? E uma coisa, tipo, na minha opinião, se eu não tivesse esse rolê todo do Sapiens Celesésimo dando o design dos bichos e folhas, pra minha opinião era pra eles serem, tipo, sub-espécie, tá ligado? Daquele do Heróis Unidos é um e do Home Universe é outro. Porque, falando do que merece, funciona assim, velho. Se tem um design diferente de um ali pro outro, sub-espécie. Assim que funciona. Aproveita o vídeo.